E até a semana, o Fahy, dos idosos não invalidez com esse suco lima e o Fahy, se dá o próximo subsídio, também impacta o seudam no motobot. A gente tem um atendimento para a gente beneficiar dos invadidos na Bolsa da Maia. A gente tem um início de dezembro de 19 e dezembro de 13 de fevereiro. De fevereiro, mais bem. Se a gente tem um atendimento, para a gente permitir, a gente vai atravessar um monte de bote. A gente tem um suco faginiano, um suco bucososo, a gente vai atravessar um monte de bote. Então, antes do dia 2 de fevereiro, a gente vai atravessar o suco bucososo, o suco faginiano. Então, a gente vai atendimento no dia 2 de fevereiro, o suco bucososo, no dia 3 de fevereiro, o suco faginiano. A gente vai atravessar um monte de bote. Então, a gente vai atravessar o suco bucososo, o suco faginiano. E aí a lista beneficiaria idoso na invalidez na pesada o que tem pagamento e escuta itura fogo nainha atos ruas anulis insia maqui dan fogo nainha atos ruas atulu suku aitua senul reis ingrua fahinehan atos ruas aturresing walu bubu susu atos idarua nulis ingitu enquanto total idoso invalidez periode dar oa ketina rio ronelis ingrua imunisipman fai amutu krihan lima atosia tolnulurexintolum usi mano fai mariano martins rttl atuhetan informaçan factuais non atuais keta haluhan inskreva iha canal rttl hanenhan butan notificação fo comentario no fai tutan va media social siraceluk